Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a música de Di Pauli Paulino em homenagem aos foliões de reis. Mais uma das maiores tradições do nosso mundo sertanejo, especialmente uma tradição religiosa, Goiás, Minas Gerais, especialmente falando, é a folia de reis. Nós vamos tentar aqui, juntar aqui os joleiros, os cantadores, cantadoras, né? A gente vai cantar aqui uma folia, né Paulino? Amantes da música, amantes da folia de reis, a folia que é uma tradição do Brasil. Nós vamos fazer uma folia goiana mineira pra vocês agora, ok? Vamos lá, todo mundo cantando bonito, Pauli? Vamos lá! Música 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 A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino deu a ser. Música A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino deu a ser. A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino deu a ser. A estrela do oriente foi o sempre do judeu, pra avisar os três santos que o menino deu a ser. Música 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 Vamos apresentar agora a música da dupla goiana André e Andrade também sobre Folia de Reis. Música 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 Para o desenvolvimento dos cerrados, PRODECER A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos em diversos estados brasileiros Incluindo Pará, Maranhão e Tocantins Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia E temos cinco laboratórios em Minas Gerais Que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural A crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente Flecha Net, sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94-9-81-16-74-71 Ou 33-46-13-33 A Genética Zucateli oferece dentro do seu plantel As raças Nelore, Gir, Girolando e Brama Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama Para maiores informações, 94-991-91-0303 Ou façam a visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras Assim como troncos de contenção de alta qualidade Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético Revestimento anticorrosivo e antiabrasivo E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 Quadra 141, Lote 33 Nova Carajás Parauapebas, Pará 94-3346-1096 E 94-999-73-4004 Quebra Obrigado.